E nada melhor do que sabermos como nos comportarmos nesta altura do ano, pois vamos falar da arte de bem receber. Como é que vocês se devem preparar para receber as pessoas o Réveillon para ser na sua casa? A família chegou, está aí. Há dicas? Há etiqueta? Claro que sim. E o Clídez aqui está para estas dicas maravilhosas. Bom ano! Olá, boas festas! Obrigado, te adeiro. Tudo bem? Muito obrigado, está tudo bem. Fantástico. Exatamente. Já aqui estamos nós então para passarmos conhecimento, dicas lá para casa. A arte de bem receber é uma das melhores artes do mundo. É uma das melhores e deve ser realmente cultivada todos os dias. Porque esta arte de bem receber, temos dito que deve começar desde a infância, desde a criança. Daí que as famílias devem instruir os seus filhos, não é? No sentido de saber receber bem as pessoas e, sobretudo, se for com um sorriso nos lábios, melhor ainda. Porque, te adeiro, o sorriso é daqueles mecanismos, se podemos considerar, que chega a contagiar o outro, cria conexões positivas à alma de alguém que está a ser recebido. Infelizmente, infelizmente, não é isto que nós temos verificado em vários contextos sociais. Nós recebemos, e aqui não só nas nossas casas, te adina, até mesmo em algumas instituições, as pessoas não têm a arte de bem receber os convidados. Quando falamos em convidados, pode ser um familiar, um irmão, um amigo, e também nos nossos locais de serviço, sobretudo a partir da recepção. E hoje, um dos grandes dilemas do terceiro milênio, não é? Deste século XXI, tem que ver, sobretudo, com esta arte de receber as pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, aqueles que são os anfitriões, estão mais preocupados com coisas secundárias do que com o outro. Não tem aquela preocupação de que quem está a vir é um ser semelhante a mim e precisa todo o cuidado, todo o respeito, toda a atenção. Deve ser tratado como pessoa, independentemente do status social que essa pessoa possui. Infelizmente, algumas pessoas são seletivas em receber as pessoas. Se a pessoa aparecer bem vestida, com um perfume que inala um cheiro agradável, essa pessoa é bem recebida. Mas se vier alguém de forma humilde, nós também recebemos de forma diferente esta pessoa. O que nós devemos aqui chamar a atenção é que todos nós somos iguais. Inclusive a nossa Constituição chama-nos a atenção sobre esta questão, né? Ninguém deve ser tratado com discriminação. Todos devemos ser recebidos, todos devem ser bem tratados, porque, afinal de contas, somos todos humanos. Somos todos humanos. Exatamente. E nesta altura, nesta quadra festiva, que juntámos-nos todos aí em casa, porque até somos famílias completamente diferentes, de contextos sociais, educacionais também diferentes, temos que ter aqui algumas cedências, certo? Exatamente. Estamos numa altura que, na verdade, aqui podemos acrescentar que as crianças estão de férias, não é? E muitas delas têm preferência de tias e tios vão visitar os familiares. E nesta época festiva, pronto, a záfama das visitas tem aumentado. Daí que nós, que vamos receber os nossos familiares, devemos ter algumas cedências. É bem verdade que nas nossas casas têm certas regras, não é? É importante também que quem for visitar alguém, cumpra com aquilo que são as regras de casa, porque acabamos de dizer... Como por exemplo? Por exemplo. Para que nem em casa mesmo nos possam entender. Por exemplo, se eu eduquei os meus filhos em casa e não se deve pôr os pés por cima dos cadeirões, não é? Se eu receber os sobrinhos em casa, é importante que eles cumpram com estes procedimentos. Sob pena de desacreditar os meus próprios filhos, não é? Se em casa sou rigoroso com os filhos, que não se deve mexer em certos objetos, não se deve subir por cima dos imóveis. No entanto, quem tiver que visitar a minha casa, deve seguir com estes requisitos. Mas, acima de tudo, falar de forma modesta, não é? Para que não firamos também quem esteja a nos visitar. Porque há muitas pessoas sensíveis, tia Dina. Se chamarmos a atenção com um tom assim áspero, com certeza, essa pessoa, quando for, vai levar uma má imagem do tio, da tia. Daí que as chamadas de atenção devem ser de forma também educada. Não gritando, mas sim ensinando às crianças, sobretudo, que não se deve fazer isto ou aquilo. Para que ela, quando voltar à sua casa, tenha realmente esta referência da casa da tia ou do tio. Que não se deve mexer os objetos sem a permissão, sem a autorização realmente dos afiliões. E o respeito aos mais velhos, não é? Exatamente. Porque junta-se muita família onde os mais velhos às vezes estão esquecidos. O respeito, o respeito. E esta educação parte de casa, tia Dina. É muito importante e nós chamamos a atenção à questão familiar, porque tudo parte de casa. A família é um núcleo da sociedade. E a socialização é dos elementos mais importantes que nós temos. Daí que, nesta época festiva, e depois, não é cordial, não é cortês, visitarmos alguém sem avisarmos. É importante que se avise que nós vamos ir visitar a tia Dina, a mãe deve ligar e, em função da disponibilidade que a tia, não é? Ou o tio tiver, deve dizer se aceita ou não, se está disponível ou não. E um outro elemento importante, quem convida, por exemplo, deve dizer quantos dias, não é? Essa pessoa deve ficar em nossa casa para que não... para que criamos as condições. Muito obrigada, muito obrigada. E eu acho que seria pertinente deixar ficar aqui o seu número de telefone, porque às vezes é tão interessante nos ligarmos com alguém, até que possa ir lá em casa ajudar-nos a educar. Exatamente. Para mais informações, estamos no 925-94-9746, repito, 925-94-9746. Muito obrigada. Obrigado, tia Dina. E continuação de boas festas. Muito obrigado e feliz ano novo para todos. Muito obrigada. Você não vai meiar, não vai sair daí, porque nós ainda não terminamos. Ainda temos tanta coisa boa, mas vamos apresentar e continuar a dar-lhe felicidade quando regressarmos do nosso intervalo. Até já.